Ao contrário do Davi, a Bia já ganhou o dobro do que o Davi, com comerciais, com postagens, e ela está aproveitando muito bem essa fama dela, enquanto o Davi só está fazendo besteira. E eu sou um dos caras aqui no TikTok que defende muito o Davi, eu defendo pra caramba, mas o Davi tem feito muita besteira. Inclusive agora ele fez uma publi, com produtos de limpeza, sem rótulo. Talvez seja a procura de um patrocínio pra cobrir o que ele perdeu, o patrocínio de 300 mil reais que ele perdeu. Então assim, eu sou um defensor muito grande aqui do Davi, infelizmente o Davi está se perdendo. Não colocam assessoria, ele mesmo está tomando as próprias decisões, está dando um burburinho? Tá, só que chega uma hora que o povo cansa, as pessoas cansam. E a Bia não, a Bia está mostrando o que eu vinha falando no Rearte. A Bia está se reconstruindo e ela está com equipe, lógico, com equipe que está assessorando ela. Rede Globo, né gente? O Davi tem a Rede Globo nas mãos e não aproveitou a oportunidade. Deu por os pés e pelas mãos, acabou perdendo um contrato de 300 mil reais. Enquanto a Bia está aí, estourando. Toda hora você está vendo o comercial da Bia, aparições da Bia. Então assim, Bia realmente está dando a volta por cima. E ela já ganhou três vezes mais do que o Davi. Pra você ter ideia. Ela já ganhou mais dinheiro do que o Davi. O que o Davi não soube fazer. Não coloca uma assessoria. Aliás, tem a assessoria da Globo, né? Mas ele passa por cima da assessoria da Globo. Mete os pés pelas mãos e está perdendo patrocínio. E ninguém quer fechar público ele. Por conta dessa desobediência dele. É isso. Deixe nos comentários a sua opinião e deixe aquele lá.